E aí galera, beleza? Hoje estou trazendo pra vocês um vídeo que eu irei mostrar como eu faço ataques no CV9 para farmar ouro e elixir. Vou dar uma coletada aqui. Pronto. Primeiro eu vou mostrar pra vocês as tropas que eu uso. Eu uso 12 gigantes, 10 alquírias, 13 magos e 4 quebra-muros. Sem contar meus dois heróis, o rei bárbaro e a rainha arqueira. Vamos procurar aqui um ataque. Um farm aqui, pelo menos de 300 mil eu vou procurar. E aí 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 Rapaz, tá difícil pra achar, viu? Nossa, velho Tá aparecendo um farm aqui hoje Hoje não, hoje eu achei, né? Agora no momento Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se ele tem alguma tropa no Castelo Cano. Acho que não, vou começar o ataque. Beleza, vou jogar essa quebra-mozira aqui. Minha Rainha Arqueira. Vamos Magos de Troia. Limpa tudo aí para os aqui entrarem. Vamos, vamos. Pronto. A frente está limpa. Vou jogar esse furo aqui. E se curar. Bora galera. Regaça. Vou jogar outro furo aqui. Os Valkyrie estão limpando muito rápido. Gostei. Eu sempre gosto de guardar um Mago para o final do ataque, porque pode sobrar alguma coisa que eu precisar dele, sabe? Vamos embora. Pegar esse ultimo Mago aqui. Eu acho que vou dar PT, viu? Porque eu ainda tenho uma habilidade especial da Rainha Arqueira. Tem muitas tropas vivas ainda. Não gosto desses caras que deixam as cabanas nas pontas da vila. Não gosto. Vocês perceberam que eu maguejei aqui agora? Nossa. Pronto. Praticamente ganhei, né? Isso mesmo. Aí, 215 mil de ouro. 398 mil de Elixir. Quase 1.500 de Dark. 24 troféus. Tá ótimo. Bom, galera. Foi isso que eu queria mostrar para vocês. Como eu ataco para fazer farm de CV9. Espero que vocês tenham gostado. Estarei postando vídeo de Clash of Clans também. Quer dizer, já estou postando em Clash of Clans. Estarei postando vídeo de Clash Royale também. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Suggestões para vídeos. Deixem nos comentários. Obrigado. Valeu.